Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal não costumamos colocar muitas notícias aqui no canal de vez em quando a gente coloca uma ou outra mas nesse caso aqui como é de um dos jogos mais esperados dentro do ano de 2024 a gente vai fazer aqui um vídeo falando sobre uma notícia que saiu aí no Tecmundo onde diz novo vazamento de GTA 6 mostra imagens de Vice City veja vídeo rumor bom vamos ver será que vai ter o vídeo aqui mesmo vamos dar uma olhada aí nessa matéria aqui do Tecmundo.com.br vamos lá parece que GTA 6 acabou sofrendo com mais um vazamento será antes do seu primeiro trailer marcado para sair na terça-feira dia 5 tá então para quem não sabe bem terça-feira dia 5 de dezembro vai sair aí o primeiro trailer do GTA 6 tá então aguardem aí que vai ter novidades aí um suposto vídeo do jogo mostrando imagens de Vice City acabou aparecendo no TikTok e posteriormente foi retirado do ar hum sei não hein o que acabou alimentando a veracidade do material de de acordo com informações compiladas na Reddit e no Twitter que agora é o X né o responsável pelo vazamento é um adolescente que supostamente é amigo do filho de Aaron Garbut um dos chefes do chefes de desenvolvimento da franquia Grand Theft Auto e esse negócio aqui tá rumor para lá rumor para cá não sei não hein vamos ver aqui suposto vazamento revela detalhes de Vice City antes do lançamento do do trailer de GTA 6 então tá aqui ó uma imagem simples né não tem nada demais nessa imagem aqui por enquanto mas vamos ver além de publicar um vídeo mostrando detalhes da cidade de Vice City o responsável pelo vazamento também teria publicado uma selfie com Aaron para mostrar que é uma fonte confiável para o vazamento em trocas de mensagens ele também revelou supostos detalhes a respeito da velocidade em que o game se passa vejo suposto vazamento GTA 6 opa tá aqui o vídeo vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui enquanto o vídeo já foi derrubado do Tik Tok e a conta que realizou a postagem não está mais disponível ainda é possível ver o suposto vazamento no Twitter diversos perfis acabaram repostando as imagens que podem ser vistas abaixo então quando se trata de algum vazamento alguma coisa assim não adianta apagar o vídeo porque muita gente vai copiar ali né e já vai repostar tá então vazou já era vazou já era mas vamos ver aí se é realmente vamos lá vamos dar um um play aqui e vamos lá de novo será que é mesmo pessoal bom por aqui não dá para ver muita coisa né nem dá para ver se a veracidade do vídeo é por aqui complicado de ver até ela ficou pouco pequena aqui ó a qualidade do vídeo ficou é bem fraca então é difícil saber né até nem nem empolgou essa imagem aqui para falar a verdade para vocês as imagens publicadas no Tik Tok não revelam muitos detalhes da suposta Vice Series de GTA 6 mas exibem a presença de novos prédios e carros se for realmente do jogo né de acordo com informações compiladas no Reddit a cidade será cerca de duas vezes maior que a Lus Santos de GTA 5 as informações publicadas no Reddit também apontam apontam que o jogo pode contar com três cidades principais além disso um grande lago estaria disponível no meio do mapa rumores não confirmados é importante ressaltar que todas as informações listadas acima são rumores e nada até o momento não foi confirmado pela Rockstar Games com isso em mente considere as informações por sua conta em risco já que os detalhes podem ser errados a primeira apresentação oficial de GTA 6 ocorrerá às 11 horas desta terça-feira dia 5 de dezembro então pessoal aí tá acompanhando aí na data veremos o primeiro trailer do próximo Grand Theft Auto que ainda não possui previsão de lançamento é ou vai ser 2024 ou ainda no mais tardar né 2025 e aí você está ansioso para jogar o novo GTA para você o que o que faria o jogo da Rockstar ser perfeito comente no Instagram da Vox vamos lá pessoal comente lá no Instagram da Vox se vocês preferindo pode comentar aí também na na sessão de comentários aqui do vídeo beleza então é isso aí a gente vai ficando por é isso aqui até o próximo vídeo beijo do negro